Hoje, faço uso da nossa fala aqui na tribuna, na Câmara Municipal de Palmas, para manifestar o meu apoio integral ao PL 2564, que tramita no Congresso Nacional, que trata da valorização dos profissionais de saúde do nosso país. É uma categoria que coloca a sua saúde em risco para salvar a vida de terceiro, mas não tem valorização alguma do poder público. Então, eu quero solicitar aos congressistas do nosso Estado, do Tocantins, os deputados federais, os senadores, para que possam apoiar essa causa, é importante para os servidores e os profissionais de enfermagem, enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem, que prestam um serviço essencial à população do nosso país. Então, eu quero manifestar o meu total e absoluto apoio a essa categoria, que precisa respeito dos políticos do nosso país. Apesar das nossas limitações, da minha limitação, como vereador do Parlamento e na Câmara Municipal da nossa capital, de não fazer parte do Congresso Nacional e não ter a competência para legislar sobre esse assunto. Mas eu, como líder político do nosso Estado e da nossa capital, faço um apelo a todos os deputados federais e a todos os senadores do Estado do Tocantins para votar favorável ao PL 2564, que trata da valorização e do piso salarial dos enfermeiros, técnicos de enfermagem e auxiliar de enfermagem do nosso país. Quero, senhora presidente, além de manifestar o meu apoio, dizer que na semana passada trouxe a esta tribuna uma nota de repúdio à reforma administrativa que tramita no Congresso Nacional. E falei isso a semana passada exatamente porque eu recebi uma comissão de sindicatos e associações no meu gabinete. revoltação e a gente revoltada com muitos atropelos feitos pelo Congresso Nacional contra os servidores do Tocantins, colocando eles como os culpados de todo esse problema econômico que o país está vivendo. até mesmo nessa crise sanitária, como teve aqui deputado do nosso Estado, levantando essa bandeira e nós discordamos e viemos aqui repudiar essa ação dele. E hoje eu vim com essa demanda para parabenizar essa iniciativa do Senado Federal de ter protocolado esse BR-2564 que crie esse serviço salarial. Então o pagamento é isso. A gente vive dessa divergência e da subvergência também para aprimorar e melhorar a qualidade de vida do cidadão. Então deixo aqui o meu abraço a todos os profissionais e a minha manifestação de apoio a todos os profissionais de enfermagem, seja ele enfermeiro, seja ele técnico de enfermagem e auxiliar de enfermagem, que é contemplado com esse piso salarial desses sete dores. Tenha o meu apoio. Muito obrigado. Obrigado.